Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima Um programa que faz a gente ficar assim mesmo, de cabeça pra cima Com vontade de aproveitar muito mais a vida plena e abundante que o Senhor Jesus preparou pra nós É por isso que aqui a gente fala sempre de temas interessantes Que informam, que orientam e que edificam a nossa vida Porque a informação, ela ajuda a gente num processo de transformação do nosso dia a dia Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham Aqui pela Rede Boas Novas de televisão, pela internet Pelo seu aplicativo Boas Novas, usando seu celular, o seu smartphone De qualquer forma, você nos acompanha e nós queremos estar aí pertinho de você No Brasil, em qualquer lugar do mundo Levando as Boas Novas de Cristo Levando o amor de Jesus até você E querido semeador de Boas Novas, você já sabe, né? Você é um dos responsáveis por nós podermos atingir tantas pessoas E abençoar tantas vidas Quando você ora pelas Boas Novas, quando você contribui com a gente Você está ajudando a levar o amor de Jesus a todo mundo Como ele mesmo nos ordenou Que esse amor, ele possa voltar para você em porções dobradas Que a tua vida seja abençoada Porque o Senhor nos promete isso, né? Quando a gente dá, a gente também recebe E recebe de uma forma muito mais abençoada Não numa relação de troca, não Não é assim Mas numa relação de bênção Muitíssimo obrigada pela sua visão de semear no reino de Deus Nós também oramos por você Pedindo a Deus que mantenha a sua boa mão Sobre a tua vida, sobre a tua família E que ele possa atender os desejos do teu coração E oramos por todos vocês, queridos telespectadores Para que a bênção de Deus Ela possa estar presente também na sua casa Na sua família, na sua vida Todos os dias É para isso que a gente está aqui É para isso que a Rede Boas Novas Está no ar, 24 horas por dia Transmitindo Jesus No próximo domingo, dia 27 Se comemora o Dia do Idoso E hoje, aqui no Cabeça para Cima Nós queremos conversar um pouco sobre esse tema Há duas décadas, a população de idosos Ela vem crescendo no Brasil E é certo que essa tendência vai se manter Porque já está confirmado Que aumentou a qualidade de vida Aumentou o período de vida De cada uma das pessoas Da população brasileira E a pergunta que se faz é a seguinte Será que a população do Brasil Ela está envelhecendo? Se está O que os nossos governantes têm feito No sentido de atenção a esse público Para que nós possamos Garantir qualidade de vida A todos os idosos Mas tem uma outra pergunta também Que não fica só por conta dos governantes O que cada um de nós De qualquer idade Está fazendo Para garantir qualidade de vida Na maturidade Essas e outras questões A gente quer conversar hoje Aqui no Cabeça para Cima E escolhemos como tema O idoso No Brasil de hoje Começamos com o nosso informativo E já já eu apresento O nosso time de convidados Aqui hoje O envelhecimento é reflexo Do baixo crescimento populacional Aliado a menores taxas De natalidade E fecundidade Este processo É uma das maiores conquistas Culturais de um povo No sistema de humanização Refletindo uma melhoria Nas condições de vida Segundo o IBGE O número de pessoas Acima de 60 anos Continua crescendo no país Já são mais de 26 milhões Em todo o Brasil Mais que o dobro Registrado na pesquisa Feita em 1991 A região com mais idosos Ainda é a sul Onde chegam a 14,4% No total O norte tem menos Com 8,8% Projeções das Nações Unidas Indicam que uma A cada 9 pessoas No mundo Tem 60 anos Ou mais O estudo Aponta ainda Que em 2050 Pela primeira vez Haverá mais idosos Que crianças Menores de 15 anos Pois é né gente Isso aí População do Brasil População de idosos No Brasil Crescendo a cada dia mais O aumento Da expectativa De vida Já é uma realidade É comprovado Será que o nosso país Está envelhecendo E aí Quais são Os pontos de atenção Que a gente precisa ter Se confirmada Essa tendência Como é que vive o idoso No Brasil de hoje E olha Não fica pensando Que esse programa É só para o pessoal idoso Não tá Porque você Que não é idoso Agora Tem que se preparar Porque você chega lá Inevitável Tá Isso aí Não tem jeito Vai chegar A menos que você morra antes Mas não vai acontecer isso Vamos falar sobre o idoso No Brasil de hoje E para nos ajudar Nessa reflexão Eu recebo aqui no estúdio O Antônio Gil Ele que é mestre Em educação física E também docente Na área de gerontologia Da Universidade Veiga de Almeida Veiga sempre presente Aqui com a gente Obrigada por ter aqui Prazer estar aqui Isso aí Você né Mais jovem aqui Vamos falar sobre idosos Perfeitamente Passar um pouquinho Da minha experiência profissional Eu trabalho com idosos Aproximadamente 12 anos Então gostaria de Passar um pouquinho Da minha experiência E na verdade Compartilhar Com os demais convidados Bacana Bacana Também conosco O doutor Luiz Gevaer Luiz Fernando Gevaer Ele que tem 67 anos Corre há 12 anos É economista E advogado Quer dizer Já vem assim Com uma apresentação Completa Completa Obrigadíssima Eu que agradeço Mais uma vez Ter a oportunidade De estar aqui E dessa vez Um pouco diferente Porque eu estou Como personagem Eu gostei muito Desse papel Porque eu acho Que eu me sinto Vamos dizer Representando um segmento Da população brasileira Que está muito ativo Produz riqueza Não tem Não tem Nenhuma restrição Para o trabalho Diário E nem sempre É valorizado Pelo governo E pelas instituições Muitas vezes Não recebe O que é justo Pelo tempo Que contribuiu E acima de tudo A sociedade Não valoriza A experiência Que o segmento Que eu pertenço Traz Para o mercado De trabalho Por exemplo No Japão Nos países asiáticos O idoso É reverenciado Como fonte De informação De sabedoria De maturidade De bom senso Infelizmente No Brasil A gente ainda Não tem Essa possibilidade Mas eu acho Que programas Como esse Fazem as pessoas Pensarem E certamente Em pouco tempo A gente vai ter Um Brasil Mais voltado Para o atendimento Para abrir oportunidades Para os idosos Porque muita gente Quer trabalhar E não encontra espaço É verdade É verdade Ainda cheio de força Cheio de vigor Com capacidade produtiva Mesmo E tem Enfrenta barreiras Bastante sérias Essa é uma vertente Do olhar Que a gente precisa ter Para a questão Dos idosos No Brasil Sem dúvida nenhuma Mas quero apresentar Também para vocês O André Coutinho Que também completa O nosso time de hoje O André Ele tem 69 anos Pratica esportes É corretor de imóveis Está aqui com a gente Muitíssimo Obrigada Também está aí Mostrando que Ser idoso Não significa Não ter qualidade de vida Obrigadíssima É um prazer Muito grande Estar aqui E realmente Eu me sinto Perfeitamente ativo Trabalho diariamente Já uns 15 anos Eu me afastei De empresa Onde eu era Prestava serviço E hoje Eu sou autônomo Mas Trabalho Em casa Mas de uma forma Que Desde 8 da manhã Eu estou Uniformizado Para Desempenhar A minha atividade A qualquer momento Que eu sou solicitado Então Mais uma vez É um prazer Muito grande Estar aqui E trocar Essa experiência Com vocês Bacana Olha André Eu não falei antes Quando eu te apresentei Na minha brincadeira Do início Mas eu vou falar agora Já que a gente Falou tanto Na idade De todo mundo O André Tem 34 anos Tá bom É o Antônio Gil Desculpa O André Troquei É o Antônio Gil Ele tem 34 anos Tá bom Já que a gente Está falando Da idade De todo mundo Mas a minha Eu não vou falar não Tá A minha Eu não vou falar Mas eu vou perguntar Não vou falar Porque os menores de idade Não preciso declarar aqui A gente está falando Essa história de idade Mas a minha A cadeira Vai inclusive Por essa questão É Para o senhor Que é advogado Doutor Jevair Qual é a idade Que marca O início Da terceira idade Ou que marca Essa faixa De idoso Que dá direito Aos benefícios De idosos Porque tem muita dúvida 60, 65 anos Como é que é esse negócio É Há vários momentos Que o código civil Fala em idade Por exemplo Havia o tempo Da aposentadoria Então o tempo Da aposentadoria Era aos 60 anos Ou quando completasse 35 anos de serviço Então mudou a regra Hoje é uma regra Completamente diferente Mas de qualquer maneira Falava em 60 anos O código civil Dizia que O homem com 60 E a mulher com 50 Ou mais Não podiam casar Por qualquer regime De bens Tinha que casar Pela separação Total de bens Como se houvesse Uma limitação Vamos dizer Do discernimento Para optar Pelo melhor regime De bens Em boa hora O novo código Foi alterado E hoje a idade É 70 anos O que não é Grande diferença E é um absurdo Porque um homem Com 70 Com 80 Com 90 anos Ou uma mulher Também São lúcidos O suficiente Para decidirem A própria vida Mas de qualquer maneira O código No sentido protetivo Falava nessas idades Nesses limites Então Já Tecnicamente Com 60 anos É considerado Idoso Faz parte Da estatística Do IBGE Para efeito De apuração De população Idosa Agora eu tenho Uma definição Estava até falando Com o Paulo Leonel Eu acho que tem Três tipos De denominação Para quem tem Mais idade Como eu Por exemplo Eu tenho 67 anos Mas eu posso Ser chamado De coroa O que é coroa? Coroa é um cara Que está inteiro Trabalhando Etc Tem uma certa Visibilidade Está rindo Esse cara Pode ser chamado De idoso Também Como é que é idoso? Idoso é aquele sujeito Que está bem Também Tem dinheiro E a família Protege muito Tem que cuidar dele Porque ele é idoso De olho na herança Ou então velho Velho é esse mesmo Cara Só que pobre Ele vira um velho Quem concorda Com essas definições Do Dr. Gevaer Passa por aí De fato Quando a gente fala É um coroa Tem uma Conotação De Peraça Vale para a mulher Essas duas coisas Ele vale Vale para os dois É verdade E as duas outras definições Também valem Também Por que então Que por exemplo Fica essa história De Para parar em vaga De idoso Só com 65 anos E a própria prefeitura Só dá carteirinha Para que tenha 65 anos Na verdade A constituição Fala em 60 O código civil Fala em 60 E a prefeitura Abre esta concessão Com 65 Eu acho que Tanto faz Porque O idoso Em geral O cidadão De mais idade Brasileiro Ele não quer privilégio Ele quer direitos Que ele adquiriu Ao longo do tempo Pela contribuição Excessiva Que deu Em função do tempo Claro Então Não é privilégio nenhum Você dar prioridade Para um idoso Porque nem todos Os idosos São como nós dois Estamos aqui Que a gente corre Faz exercício Etc Está ativo Fisicamente Porque Infelizmente Nem todos se cuidam Nem todos tem oportunidade Também de se cuidar Porque As vezes As condições de vida São muito difíceis Então São pessoas Que tem dificuldade De locomoção Geralmente Se valem De remédios De uso continuado Então Tem uma série De restrições Que precisam De certos benefícios Por isso A vaga mais perto Por isso Tem uma maior acessibilidade Esse é o espírito Isso faz todo sentido Inclusive Nos Estados Unidos Os idosos Representam Uma força financeira Enorme E tem inúmeras promoções Por exemplo Você paga Um valor simbólico No transporte público Para você entrar Nos parques Você paga mais barato Se você é Um cidadão Com mais de 60 Anos E lá É mais de 60 Anos Então Eu acho que Aqui teria que ser Também Mas infelizmente A prefeitura Fala em 65 O Brasil Está envelhecendo Está envelhecendo Gostaria até De voltar um pouquinho Nesse assunto Na verdade A primeira assembleia Mundial De envelhecimento Ela definiu Que em países Em desenvolvimento No caso Teria uma Idade de corte Para classificar O idoso Um marco No caso De 60 Anos De idade E países Desenvolvidos Considera-se O idoso Aquela pessoa Com 65 Anos Por exemplo Quando a gente Vai conceituar O idoso Fora do aspecto Coronológico Da idade A gente tem Que considerar Outras variáveis A gente tem Que considerar A saúde mental A gente tem Que considerar O aspecto Psicológico No caso A parte Das doenças Crônicas Que de certa Forma Acelera O envelhecimento E o que a gente Tem verificado É que A tecnologia O avanço Da tecnologia Da ciência Tem contribuindo Muito Para o controle Dessas doenças Crônicas Dando mais qualidade De vida Para essas pessoas E fazendo com que Realmente Haja um aumento Da expectativa de vida Só para a gente Traçar aqui Uma informação Importante Em 1910 A expectativa De vida Da nossa população No Brasil Era de 35 anos Em 2010 O censo do BGE Em 2010 Já nos trouxe Que a expectativa De vida Era de 74 anos Então teve Uma razão Um aumento Exponencial De 110% Nem 100 anos O que a gente Hoje em dia Trabalha muito É o conceito Da compressão Da morbidade O que seria isso? A população Vai continuar envelhecendo É inevitável Que ela vai continuar Envelhecendo Só que o nosso compromisso Hoje Principalmente na área Da saúde É o que? É dar condições Para essa pessoa Conseguir chegar No seu último dia de vida Com qualidade de vida É que ela consiga Ser ativa No seu dia a dia Nós temos Dois exceções Muito interessantes Que se mantém ativos A gente vê No olhar A gente vê Na postura A gente vê No comportamento Que apesar Da faixa etária São pessoas Extremamente Jovens Fisiologicamente falando A gente teve oportunidade De conversar Um pouco antes No programa Enfim O conceito Hoje é muito amplo E depende Do ponto de vista Para que a gente possa Fazer uma definição É muito complexo É Eu acho que Tem esse dado Mesmo De complexidade Em função Dos diferentes Olhares Que a própria sociedade Coloca Mas Eu gosto Muito De Fixar O meu olhar Nessa questão Do O chamar Idoso Velho A gente pode Falar cronologicamente Mas a gente pode Falar do estado Da alma Do espírito E etc E aí Quando a gente Fala nisso Às vezes Uma pessoa De 35 anos Pode já ser Um velho Caquético mesmo Eu percebo Uma coisa Celeste No meu cotidiano Que Às vezes Pessoas Com a mesma idade Que eu Um pouquinho Menos Até São muito Piores Muito Piores E Basicamente O determinante É a mentalidade Quer dizer É como A pessoa Se reconhece Agora Existe um preconceito Também Enorme Com a história Do cabelo branco E Eu não tenho Cabelo branco O meu cabelo Ele é pintado Meu cabelo É bem escuro Eu pinto Não é verdade Mas eu acho Seguinte Por exemplo Existe um preconceito Contra o cabelo branco Eu percebo isso Porque O visual A população É muito visual Então Você é visto Como um sujeito Mais velho Ou um velho Ou um idoso Pelo cabelo branco Ou então Pelo aspecto Que a pessoa tem Tem um amigo nosso Que é um cirurgião Espetacular Talvez dos melhores Do Brasil Que ele tem 73 anos Ele é Franzino O aspecto dele Ele parece Ter os 70 anos Que ele tem Mas ele tem habilidades Por exemplo Ele opera Todos os dias Duas vezes Por dia Ele faz duas cirurgias Por dia E trabalha Com Cirurgia robótica Além da videolaparoscopia Ele trabalha Com cirurgia robótica O que é um avanço Tecnológico Que exige Uma mente Completamente esclarecida E uma habilidade manual Verdade E é um homem Que fica Às vezes Nove horas em pé Então Tem uma Força de trabalho Enorme Então Mas tecnicamente Ele pode ser idoso É Ele é idoso Tecnicamente é Mas com certeza É uma pessoa Que tem Uma força E é disso Que a gente Quer falar hoje É essa É essa ênfase Que a gente Quer dar Aí no momento Em que a gente Está comemorando O dia do idoso E a gente Quer deixar Essa mensagem Aqui Para jovens E idosos Eu preciso Parar agora Preciso ir para o intervalo E a gente volta Já já E eu quero voltar Com esse estado Do cabelo branco Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim